Música Música É, foi muito tranquilo, né? Nós jogando juntos, a gente foi um se conhecendo o outro com facilidade. O Ademir era um jogador assim, vamos dizer. O jogo estava difícil e eu do jeito que a bola vinha para mim, eu tocava nele. Ou meia curta, ou forte, ou meia altura, qualquer jeito. Eu sabia que ele ia dominar essa bola e ia pôr no chão e sair jogando. O Ademir dava uma tranquilidade para o resto dos jogadores. Ademir dava uma tranquilidade para o resto dos jogadores.